Dando continuidade ao programa Asfalto no Campo, que já asfaltou mais de 42 quilômetros de estradas rurais, nas comunidades de Independência, Nossa Senhora do Carmo, Passo da Ilha, São João Batista, Sede Dom Carlos e Sede Gavião, beneficiando de forma direta 19 comunidades do interior, começam as obras da estrada de Fazenda da Barra, num trecho de 5,5 quilômetros. A limpeza das laterais da estrada já foi realizada e com o material que será utilizado na base depositado, nas margens, nós teremos em breve o início do trabalho efetivamente de asfaltamento, destaca o secretário de Agricultura, Clodomir Ascari. Nesse período de férias, a gente fez um plantão aí e nós já conseguimos depositar praticamente nessa data, aqui já temos praticamente a metade da base que nós vamos utilizar para fazer esse trabalho de suporte da camada asfáltica. E também já tínhamos feito parte da limpeza lateral e estamos retornando nessa data com a equipe, ou seja, 10 dias antes das férias coletivas de todos os funcionários da Prefeitura, justamente para nós retomar as limpezas e para dar prosseguimento. Paralelo a isso, a gente está acompanhando também o andamento da licitação, que agora a Caixa Econômica liberou, porque esse valor é uma emenda parlamentar do governo federal e a gente agora depende de fazer a licitação, o processo licitatório, para que a gente possa efetivamente fazer e concluir, enfim, essa obra asfáltica tão esperada da comunidade da Fazenda da Barra. O valor total desta obra será de R$ 2,1 milhões, além de R$ 700 mil em serviços de limpeza e base, que serão realizados pelas equipes da Secretaria Municipal de Agricultura.